Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo e como vocês sabem, vocês que acompanham aqui o canal, eu sou azulejista e especialista em corte especial em porcelanato, tá? E eu quero dar uma dica top pra você que também trabalha na área hoje, aqui nesse canal. Então vem comigo e fica até o final do vídeo pra você conferir o tema completo, beleza? Pessoal, esse banheiro aqui a gente fez o revestimento das paredes neutras com revestimento branco, tá vendo? Que ele é 30x60 e fez uma parede decorativa que é essa que tá atrás de mim com revestimento 90x90 com um tom marmorizado que é esse amarelinho, meio ouro aqui que vocês estão vendo, tá? A gente fez o revestimento dessa parede decorativa, sobrou um pouco de material, sobrou uma peça inteira e os recortes da parede, tá? E aí o que eu sugeri pra cliente e ela aceitou a sugestão? Fazer o revestimento interno do nicho com o mesmo material e também fazer essa bancada em porcelanato com o mesmo material, tá? Como vocês sabem, vocês já acompanham o canal aqui, eu faço várias videoaulas aqui sobre bancadas e corte especial, tá? Então essa bancada é uma bancada simples, eu já ensinei aqui passo a passo no canal de como fazer uma bancada como essa, tá? É uma bancada com cuba esculpida de sobrepor. O nicho também é um nicho esculpido na parede, tá? Então ele não tem aquela borda de acabamento, foi feito o corte especial, né? O corte meio esquadrinha no revestimento em volta e também nas peças que são o revestimento interno do nicho. Mas o tema é o seguinte, imagina, eu peguei esse banheiro pra revestir, tá? E eu cobrei o valor pra revestir as paredes e o piso, tá? Sugeri pra cliente que fizesse um nicho com o mesmo material da parede decorativa que ia ficar bacana e também sugeri a bancada em porcelanato pro banheiro, tá? Então nesse orçamento aqui eu ganhei mais um pouco porque eu fiz também a bancada e o nicho, tá? E a cliente ficou muito feliz porque ela ia ter que comprar uma bancada de uma árvore depois, de uma cor diferente. Aqui ficou combinando com o banheiro, combinando com a parede decorativa, ficou muito bacana, ficou tudo a ver com o banheiro dela, do jeito que ela queria e até melhorado com a bancada em porcelanato. Então essa é uma das vantagens de você se tornar um especialista em revestimentos, tá? E também em corte especial. E se você quer ser um especialista, é aqui nesse canal que você vai aprender. Aqui a gente traz várias dicas pra você sobre instalação de revestimentos, tá? E também as videoaulas completas que a gente já tem aqui no canal sobre corte especial e bancadas em porcelanato. Então se você ainda não conhece sobre a área, entra aqui no canal, vai lá nas nossas playlists, tá? Tem passo a passo de bancada, passo a passo de nicho. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, vai aprender a fazer trabalhos aí e ganhar um dinheirinho extra nos seus revestimentos, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Não se esqueça que o nosso canal é patrocinado pela Rotomatto. Mas você é o maior apoiador. Você que tá sempre aqui curtindo, comentando, compartilhando os nossos vídeos. E eu vou convidar você a fazer isso nesse vídeo também. E eu vejo você no próximo Papo de Obra.